Vamos falar com os virginianos agora? A carta de virgem é uma carta que é boa pra virgem, porque fala sobre responsabilidade, sobre uma semana segura perante ao seu dia a dia e que você vai botar ordem nas coisas. Mas pra quem vai conviver com virginianos, deve prestar atenção, porque eles vão estar um pouquinho mais nervosos. Virginianas e virginianos, fiquem calmos, a gente vai arrumar as coisas, vai colocar tudo em ordem. Mas vai ser característica do signo dessa semana, colocar as coisas em ordem e estar com a paciência ali no limite. Primeira coisa é respirar então, né? Respira, hein? Conta até 10. Você tem algum virginiano perto? Virginiana? Virgem, virgem. Tem alguém aí no sítio de virgem? Ah lá, Lucas, vamos contar até 10 então. Paciência, né? Já vai começar a semana comendo um bolinho de chocolate, porque você sabe que isso ajuda, né? Vamos trazer chocolate pra ele. Tá tacando o bolo que o chefe trouxe também. Pegamos no flagrão, Lucas. Estourei. Muito bom. Que vai, eles vão estar. Vagado. A flor da pele essa semana. Muito bom.